Nothing more for you Eu continuo aqui, 37ª edição do Festival de Inverno aqui em Chapados Guimarães E hoje o dia do rock and roll raiz E o prefeitão aqui, Osmar Froni, que está fazendo um trabalho maravilhoso Sempre acompanhado da primeira dama, nossa querida Dona Hélia Prefeito, que bacana o festival, mais um sucesso, né? Sim, sucesso total Tudo que foi planejado está acontecendo Grandes apresentações nacionais, regionais Valorização da cultura A segurança O movimento das pessoas com muita liberdade Com muita igualdade E o fortalecimento da economia da Chapada A Chapada se projeta com esse festival Para ser um dos grandes eventos do Centro-Oeste brasileiro E todos que estão apresentando aqui estão encantados Pela organização, pela segurança Pelo acolhimento do público e da nossa população E toda a equipe que atua para se organizar esse grande festival Então, Chapada está de parabéns Assim como também o apoio do Governo do Estado Da Assembleia Legislativa Dos patrocinadores da iniciativa privada Daqueles que acreditam no evento Para estar aqui nessa praça Na parte de apoio, né? Com toda a logística Que precisa o público Então, Chapada de parabéns Vamos caminhando para dia 31 70 anos de emancipação política, administrativa E o que nós queremos é fortalecer Chapada dos Guimarães E demonstrar que essa cidade É especial para a nossa população E para todos os matogrossenses Que tem nela uma admiração Um encanto Uma vontade de viver aqui E de estar aqui conosco Então, nós trabalhamos Direto para acolher as pessoas Para recepcionar as pessoas E oferecer a elas uma oportunidade De descontração De alegria De expressão, de amor e carinho Com as pessoas E de felicidade O prefeito falou quase todas as perguntas Que eu ia falar para eles E já resumiu tudo Agora, dona Elia A senhora, o trabalho social Que a senhora faz também em Chapada É uma coisa fantástica, né? Por exemplo, no próprio desfile Que a senhora fez, benicente Arrecadou muitos alimentos Então, parabéns pelo seu trabalho Na área social também Obrigada É, a gente Nós temos a secretária Que é a Vera Mas a gente dá todo apoio, né? Faz um trabalho conjunto, né? Para apoiar E estar sempre presente E fazendo um trabalho Para que nós possamos atender Com muita dignidade A nossa população E dar um suporte também Para o prefeitão Porque ele está toda hora ocupando E passando a Rural Vai ali, vai aqui A senhora também Ajuda ele também nesse sentido Na própria administração Sim, a gente procura Participar de todas as coisas Que acontecem na cidade, né? Naquilo que é possível E estamos aqui presentes Também no festival Recepcionamos o nosso governador A nossa primeira dama Virginia Mendes, né? Muito importante isso A presença do governador Do apoio do governo do estado E isso é muito importante E vai fortalecendo o festival Que é o 37º Um festival que começou num circo E ganhou essa dimensão, né? E está crescendo cada vez mais Com o apoio de todos Isso é muito importante Isso aí, prefeitão Deixa eu ameaçar Para quem está assistindo o programa Em todo o estado do Mato Grosso Vir para a Chapada Curtir as belezas de Chapada Não só o festival de verão Como as belezas de Chapada E curtir as Chapadas de Manaus O festival chega a pessoa Que está nos vendo Através da imprensa Então a imprensa Que divulga Que leva Que mostra o resultado Então esse setor da imprensa É muito importante Ajuda a divulgar a Chapada Não só no evento Mas toda a questão Dos atrativos turísticos Das belezas cênicas Da sua história Que é um patrimônio histórico Do santuário Então eu quero aqui Ainda convidar a todos Que o festival vai até 4 de agosto Com grandes apresentações E estar conosco também No aniversário da cidade Dia 31 de julho Que a Chapada completa 70 anos Nós vamos ter um presente especial Que é Mato Grosso e Matias Com estilo sertanejo Para a gente celebrar E agradecer toda essa trajetória Deste povo tão resistente Tão reliziente Tão esperançoso Que a população de Chapada Cuida desse local Acredita nesse município E com seu trabalho Com as suas buscas Traz prosperidade Cada dia mais Para a nossa população Um ajudando o outro Cada um no seu setor Cada um numa sua atividade Vão fazendo a Chapada Uma cidade bastante representativa Do estado de Mato Grosso E nós como prefeito Nos orgulhamos disso De poder interagir com a população Servir a população Trabalhar pelo município E tratar todos com muito respeito Com muita dignidade E com muito carinho Prefeitão Osmar Frone E a sua queridíssima esposa Dona Hélia Marcando presença aqui Festival do Inverno 2024 Chapados Guimarães Sucesso Para você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.